O Fernando Reis se preparando para levantar 270 quilos no agachamento frontal da Azul Sport Show 2012. Nos últimos treinos do Fernando se preparando para o levantamento olímpico nas Olimpíadas de Londres. O agachamento frontal com 270 quilos. Vamos lá, Fernandão! Agachamento frontal com 270 quilos. Vamos lá, Fernandão! Olá, Fernandão! 270 quilos. Beleza, Fernandão! Parabéns! Ae, Fernandão! Ae, Fernandão! Ae! 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 Ae!